E hoje de manhã, em entrevista à Band News, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez um apelo para a aprovação da reforma tributária. Segundo ele, não é recomendável se posicionar contra o projeto sem que haja uma justificativa para isso. O deputado Arthur Lira disse que é preciso focar nas questões técnicas e não políticas. Não é recomendável para nenhum partido se posicionar contra a reforma sem especificar qual é o tema, qual é o texto. Qual é a possibilidade de melhora da legislação, porque tudo isso nós estamos fazendo. Nós tínhamos setores muito contra e fomos negociando até ajustar com responsabilidade textos que minimizem. Tem setores de muito poder econômico que não pagam impostos no Brasil e uma grande maioria de assalariados ou de empresas ou de indústria que pagam a carga pesada. Nós precisamos aumentar a base contributiva para que a alíquota que vai ser discutida a posterior no Senado seja uma alíquota mais justa para o país. Nós vamos tratar de alíquotas diferenciadas para setores vitais que têm que ser tratadas com especificidade. Então, o que a gente apela nesse momento, e é o apelo que eu vou fazer, é para que a gente se atenha a questões técnicas do texto. Eu não digo que ele não tenha problemas nem que ele não traga inquietudes, mas é importante que a gente discuta exatamente o texto. Eu não digo que ele não tem que ser tratadas com especificidade textos.